Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, em Ponta da Linha Hoje galera, vou estar mostrando pra vocês aqui como é que tá o tanquinho Lembrando que a gente reformou ele no vídeo passado, vocês viram, a gente checou ele Tiramos peixe, reformamos, deixamos ele bonitinho, sem nenhum furo Vou mostrar pra vocês como é que tá uma semana, hoje é segunda-feira, segunda-feira do feriado, dia 15 A gente tinha feito isso no sábado, no final da semana passada Então, 8 dias, 8 dias Olha como é que tá galera Olha o tanto que secou Aí, vou mostrar pra vocês, só pra vocês terem uma noção galera Ali ó, ali, naquele canto, aqui O que acontece, a gente acha que a garça galera, ela Quando o tanque tá cheio, ela vai dando as picadas, ela vai andando Como ela tem a unha bem afiada, aqui ó, furo, furo aqui, furo aqui E assim tá no tanque inteiro galera Porque eu acho que ela, conforme ela bica, ela vai pegar o peixe ou ela pisa com a unha dela Que a unha dela tem um efeito, sei lá, acho que ela pega o peixe com a unha afiada né Fura a lona, tudo E secou Secou tanto galera, que a gente tá achando que Como elas tem as pernas compridas, a gente acha que ela talvez sentou ali dentro Pode ter furado o fundo do tanque também Porque eu não consigo viver nenhum buraco dentro do tanque Mesmo assim ele continua secando, secando bastante Então a gente vai dar uma reformada aqui, nesses furos, poupa, encher de novo E a gente vai continuar mantendo ele aqui até a gente, sei lá, ver o que a gente vai fazer Um tancão galera, no caso perdido já, a gente tem que reformar ele por gente A gente enche, 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 dois dias depois de tudo que encheu Já secou e seca mais ainda Porque tá tudo furado galera O cachorro, aquela vez rasgou tudo Aí agora essa garcinha aí que tá vindo e tá destruindo Eu não sei o que a gente vai fazer não Mas eu vou reparar aqui e depois eu volto pra falar pra vocês Pra vocês terem noção o tanto de furinho Que a gente vai tampar com adesivo prata Nem como vai ficar fácil de ver Então eu volto depois Aí galera, acabei de remendar aqui o tanquinho Olha lá o tanto de furo que tinha lá naquele canto E eu vou mostrar aqui pra vocês também Tinha um furo ali E olha aqui desse lado o tanto de furo que tinha A gente vai encher o tanquinho aqui agora Eu acho que tem furo no fundo Acho que mesmo a gente enchendo ele vai voltar a esvaziar Mas a gente vai ver se cerca ele E coloca umas telas, linha em cima pra garça Não tinha furo ali também, olha lá E vamos ver o que a gente consegue fazer Essa lona aí não é boa galera O rapaz ali de cima tem um tanquinho também Na chacara de cima ali tem um tanquinho também A lona que ele colocou é até mais fina que a nossa Só que ele mora ali né galera E ele não deixa os bichos chegar Então pra ele funciona Se a gente morasse aqui a gente não deixava também Vim garça, vim cachorro fazer bagunça aí né Como a gente não mora a gente só chega aqui E só vê o desastre já acontecido Não tem muito o que a gente fazer não Agora ele, o dele tá ali O dele tem tilápia também Ele disse que não tem nenhum furo não E a lona dele é 100 micas, a nossa é de 200 Mas mesmo assim O problema é Que a gente não tá aqui o tempo todo pra cuidar né Aí o que acontece é isso aí Os peixes Os bichos né Vêm E caba com tudo mesmo Às vezes eles vêm beber água Comer né Fazer o que Ou não se refrescar Que nem um cachorro Pular vai pra nadar Mas é isso aí pessoal Eu volto pra vocês aí Pra filmar depois que estiver cheio Pra vocês verem como é que fica Vai demorar um pouquinho ainda pra encher E aqui só tem barrigudinho Galera Barrigudinho, molinés e plati Então não tem como eles ter furado Antes a gente tava pensando Pode ser o ferrão dos pintados né Mas aí a gente tirou os pintados E apareceu Três vezes mais furos do que tinha Né Então não foi os plati Nem os barrigudinho que furou Só pode ter sido Um bicho, uma garça Um cachorro A gente acha que é uma garça Mas é isso aí pessoal Volto depois então Aí galera ó Voltei aqui ó Tanque cheinho Até na borda Vamos ver agora se vai continuar baixando Eu esqueci de tampar um buraco Que tava aqui ainda Cantinho, não vi E o cabom aqui agora tá cortando a tela Que a gente vai fazer tipo um Uma cercadinha em volta Mas num acercado Que ele vai ficar assim Tipo ó Ele vai ficar de assim ó Até aqui assim mais ou menos Pra dentro do tanque Em vertical Por quê? Porque o que acontece é O passarinho Ele pôs aqui na beirada E fica bicando E furando a lona aqui Se tiver uma tela Aqui assim ó Tampando aqui assim Mesmo que ele pôs aqui em cima da tela Ele não vai conseguir Bicar o fundo da lona Nem o pé dele vai furar Entendeu? A gente vai tentar fazer isso aí E depois eu volto pra vocês Só pra mostrar pra vocês Se a gente conseguiu ou não Se não eu volto Pelo menos pra encerrar o vídeo E aí galera Voltando aqui ó Conseguimos O Fábão fez aí Eu fui ajudando ele Fizemos aí o jeito que eu tava pensando Coloquei umas linhas também de pesca Cruzando aí ó Vocês vão fazer uma baixada Que eu acho que dá pra ir melhor Ó as linhas de pesca cruzando o tanque Que caso ele tente passar voando aí Em rosca Eu já vi várias pessoas Que já fizeram esse sistema com linha também E essa Tipo um alambradinho aí ó Em volta do tanque Vamos ver Se Vamos ver se vai funcionar né Então ficou desse jeito aqui galera O tanquinho O tanquinho tá aí ó Os problemas dele Tudo furado também Essa lona pessoal Não é boa mesmo não Ela Tipo Que nem O vizinho nosso ali de cima Serviu Mas serviu por causa que Ele tá ali tomando conta Nada O tanquinho dele também é cercado Nenhum bicho entra Então Não rasga né Agora O nosso aqui A gente deixa aqui E vai pra lá Quando volta Rasgado Cachorro Garça Sei lá Que bicho Entra aí dentro Rasga tudo né Como ele mora ali Fica mais fácil pra ele Ele protege Mas pra gente Não serviu essa lona Não sei o que nós vamos fazer Pessoal Tem que comprar um manual Mas não sei Quando que vai comprar Vamos ver até quando Os peixes vão aguentar Os peixes vão aguentar aí né Tem muito peixinho pequenininho Mesmo Tinha que ir até comer os peixes Grandinho Comer um pouco disso menor aí Pra Não faltar oxigênio Aqui galera A gente tratou deles agora há pouco Toda vez que trata eles Sigam tudo aí Não sei se vocês conseguem ver Tudo Com a boquinha pra fora Os pequenininhos Os grandes não Os pequenininhos Ficam Eu não sei se tá faltando oxigênio Tinha que acabar com eles Acabar com uma grande parte deles Mas é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Aproveita Deixa um like Um comentário Se inscreva no canal Quem não estiver inscrito Não tá perdendo nenhum vídeo Esse vídeo era pra ter saído mais cedo hoje Mas enrolou Não consegui gravar o final de semana Tô gravando hoje mesmo Vou postar hoje De noite Até o próximo vídeo então pessoal Deixa um like Se inscrevam E falou